O presidente Jair Bolsonaro lançou hoje aqui no Palácio do Planalto mais uma etapa do programa Abraço e o Marajó, na ilha de Marajó, no Pará. O foco é o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Quem também está aqui no Palácio do Planalto e acompanhou o lançamento desse programa é a repórter Daniel Popov, que também fala ao vivo agora com a gente. Oi, Popov, boa noite. Oi, Paula, é isso. A gente está aqui pertinho, né? Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o programa Abraço e o Marajó foi lançado oficialmente hoje aqui no Palácio do Planalto e o foco é esse, o combate à violência e à exploração sexual de crianças, adolescentes e mulheres. Essa região do Marajó concentra municípios com os menores índices de desenvolvimento humano do país. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos assinou acordos de cooperação técnica com vários órgãos e também com o Estado do Pará, que visam o desenvolvimento social da região e também desenvolver o empreendedorismo local entre as mulheres. Aqui, durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que institui o programa e também que cria o comitê gestor do Abraço e o Marajó. 16 municípios da região podem fazer parte do programa. Paulo. Obrigado, Popov. Obrigado, Popov.